Olá pessoal, sou o Nato Barros, o seu vocal coach. Hoje a gente vai falar sobre belting. Bom, o belting é uma das técnicas que ultimamente tem sido mais faladas. Acho que depois do melisma, o belting é o top dos tops. Todo mundo, todo aluno meu pergunta, professor, o que é belting? Porque na verdade, gente, se você procurar na internet, ainda existe uma defasagem de conteúdo com relação ao belting. Eu acho que ainda sofre um pouco de adaptação metodológica por parte de alguns professores e tal. E aí você vai procurar na internet, um fala de uma forma, outro fala de outra forma, enfim. Eu vou explicar a forma que eu aprendi e que eu aplico pra mim e que dá certo pra mim, ok? Então assim, não se preocupe com nomenclaturas e essas coisas, mas vou tentar te explicar da minha forma, da forma que eu aprendi, tá? O belting, o tipo de belting que eu faço, eu estudei pela técnica americana e não a brasileira, tá? Então eu vou explicar da minha forma, ok? Mas antes de eu te explicar como que você faz o belting, o que você precisa fazer aqui pra executar um belting, quais são os exercícios, a gente precisa entender da onde que veio esse termo belting, né? Belting é uma palavra americana que quer dizer cinturão, cinto, né? E da onde surgiu isso, Nato? O que que isso tem a ver com técnica vocal? Bom, antigamente, no teatro musical, lá na década de 30 e tal, o teatro musical nos Estados Unidos já era, assim, muito bem visto, tá? Mas as cantoras ainda traziam em suas vozes, assim, formas de cantar do canto erudito, do bel canto, né? Mas existiam aquelas diferentonas, né? Que não queriam fazer mais daquela forma, daquela forma tão erudita, cantar daquela forma tão erudita. Então, em vez de elas fazerem aquela nota, assim, por exemplo... Elas faziam... Ó, que diferente! E aí, quando as cantoras daquela época... Eu falo cantoras porque realmente foram com as cantoras de teatro musical, tá? Que isso começou. Quando as cantoras de teatro musical emitiam essas notas com maior potência, as pessoas que assistiam ali na época falavam assim... Ela está beltando, ela está chicoteando a nota. Existia um termo que era belting out note. Belting out note quer dizer chicoteando, dando uma... Uma sapatada na nota. Por isso que saía aquele som muito metalizado, muito forte, muito amplificado, muito belo, muito bonito, tá? E aí começou esse termo, belting, belting, nossa, ela é uma belter, ela é uma cantora de belting, ela canta belting e tal. Mas, enfim, na técnica, o que é o belting? Primeiro de tudo, o que você precisa entender é que belting é uma forma, é um jeito específico de se cantar. E para eu obter esse jeito específico de se cantar, eu preciso fazer ajustes na minha musculatura, no meu trato vocal. Você já entendeu em aulas passadas o que é trato vocal, né? Que é todo o espaço que compreende da laringe até a saída do som, tá? Então, nessas musculaturas aqui, eu preciso fazer alguns ajustes para ter um som beltado. Algumas pessoas já têm a voz falada naturalmente com esse som mais beltado. Essa palavra no português não existe, tá? Beltado. A gente do canto é que inventou isso para aportuguesar o que é americano, né? Mas, assim, tem pessoas que já têm o som da voz falada mais beltado. E tem pessoas, que é a grande maioria, que precisam fazer ajustes para conseguir esse som mais beltado. E quais são esses ajustes que eu preciso fazer para ter esse som mais beltado? 1. A laringe deve estar um pouco mais elevada. 2. A faringe deve estar um pouquinho mais ocluída e deve haver uma pressão subglótica maior um pouco do que na fala. E uma coisa importantíssima que você deve saber, qualquer pessoa pode fazer o belting. Baixo, barítono, tenor, contralto, meso-soprano, soprano, todas as vozes têm possibilidades de fazer o belting. Antigamente, se afirmava que o belting era como se fosse uma voz de peito arrastando para o agudo, entendeu? Hoje, já se sabe, com estudos de fonoaudiologia, da ciência vocal, já se sabe que o belting está inserido na nossa voz, no nosso registro médio, tá? Uma coisa muito engraçada que eu sempre ouço é que eu canto muito em belting, né? E as pessoas sempre falam, nossa, como é que você consegue fazer essas notas tão agudas em belting e tal? E uma coisa que me ajudou muito, gente, e que pode valer para vocês é que durante toda a minha vida, desde muito pequeno, eu sempre ouvi muita música. Eu sempre consumi muita música e eu sempre ouvi muito daquelas divas norte-americanas, por exemplo, Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston, todas essas cantoras são ótimas no belting. Então, isso tudo me ajudou muito, porque desde pequeno já consumia muito essa sonoridade vocal. Então, para mim, fazer o ajuste é muito mais natural. Agora, vamos deixar de falar e vamos começar a fazer alguns exercícios de belting, tá? Porque o que interessa mesmo, gente, é aprender, tá? Então, vamos lá. Nesse exercício aqui, vocês vão imitar, é como se fosse, assim, o choro de um bebê, ó. Faz aí, ó. Não tem, ó, gente, não dá para ter vergonha de pagar mico. Você tá aí, tá assistindo essa videoaula, tem que fazer, tá, ó. E percebe aí, nesse momento que você tá fazendo, imitando esse choro, percebe quais são os ajustes que você tá fazendo, aonde esse som tá sendo ressonado. Isso é interessante para você, tá? Ó. 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 Imita aí o bebê. Vai, 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 vai. Quero ir, vai. Faz. Já fez? Não fez. Eu vi que você não fez. Tenta fazer aí, tá? Por favor. Agora, a gente vai pegar esse mecanismo aí que você usou, essa memória de acesso aí que você fez, e a gente vai fazer um exercício aqui, ó. Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. E os homens podem fazer aqui, ó. Ué, 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 ué. Tá? Vamos lá. Ué, 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 ué. Ó, faz até a careta mesmo, ó. Isso tudo ajuda, tá, gente? Vamos lá. De novo. Esse som tem que ficar, assim, no caricato mesmo. É pra ser estranho, é pra ser engraçado. Não é pra ficar estético, bonitinho, tá? Mas é pra você chegar no caricato mesmo. Pensa assim como se fosse um desenho animado, tá? Vamos lá, de novo. Subiu. Ó. Subiu. Agora eu vou passar outro exercício, tá, galera? Também pra gente descobrir aí essa região de belting, essa forma de se cantar mais beltado, como a gente tá falando, tá? A sílaba que vocês vão usar é a sílaba tem. Mas vocês não vão falar simplesmente tem. Com essa região aqui, tem, vocês vão fazer assim, ó. Tem, tá? Tipo, tem, 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 tem. Tá? Você vai usar, ó. Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Vai buscando essa região aí, vai. Tem, 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 tem. Subindo, ó. Você vai usar uma coisa muito legal que vocês precisam entender. Imagina, gente. Eu falo imagina porque, assim, no canto tudo é muito surreal, né? A gente realmente tem que imaginar, porque o som não dá pra gente pegar. Dá pra eu pegar a musculatura e botar ela daquela forma. Eu preciso imaginar ali como que ela tá reagindo, né? Então, o que que você vai imaginar? Que o som da sua voz é como se fosse um C, ó. Faz, assim, um C com a sua mão. Você vai colocar esse C aqui, ó. Ó. O som da sua voz tem que tomar esse espaço daqui, ó. Tem, 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 tem... Não é nem aqui pra cima, porque senão vira a voz de cabeça. Tem, 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 tem... E também não é... Tem, 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 tem... Porque senão vira a voz de peito. Entendeu? Então, imagina a minha voz nessa parte daqui, tá? Vamos lá. Tem, 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 tem... Subiu. Tem, 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 tem... Tem, 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 tem... Tem, 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 tem... Tem, 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 tem... Tem, 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 tem... Tem, 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 tem... Tem, 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 tem... É isso aí galera, vamos ficar por aqui Na próxima aula eu vou passar mais exercícios Pra você desenvolver o seu belting, ok? Até a próxima